Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, antes de mais nada deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal E lembrando gente, a gente já tinha, não tinha esquecido, não esqueci não, rapaz A gente fez aquela série, o Baby Frame, e tem a continuação que é o Hard Baby Frame, que era onde eu tava liberando o Pergosto de Aço, certo? Vou mostrar onde eu parei, então como o Up Frame tá já numa, tá ali sem atualização Então a gente vai continuar liberando o Pergosto de Aço, porque é muito bom pra farmar, tá gente? Eu até dei uma pausa, porque eu precisava de muita coisa pra tá continuando Então o que a gente vai fazer aqui, ó gente, ó, pra poder continuar a série, a gente vai liberar, tá? Já liberei alguns planetinhos aqui atrás, você pode ver a Terra, tá liberado, tá vendo? Já liberei Vênus também, tá? Pergosto de Aço, tá gente? Então o que que acontece? Quem souber como que faz, ó, depois que você faz todo o planetinho aqui, ó, liberou tudo normal, tá? Aí você vai ter que fazer o que, tá vendo? Não tem nada, piscando em azul, certo? Tá tudo liberado aqui, ó, show! O que você vai ter que fazer, gente? Você vai ter que vir aqui na chavinha, colocar o Pergosto de Aço, tá vendo? E liberar, igual tá aqui, ó, tá vendo? Tá fechado, tá vendo? Então eu não posso liberar isso aqui Então vocês vão acompanhar aqui, ó, certinho eu vou fazer a liberação, tá? Então só vou liberar Marte, beleza? Então como a missão aqui, ó, eu tô tentando fazer, peguei minha listinha, achei minha listinha aqui antiga E vou tentar não repetir os Warframes, tá? Então como é uma missão de defesa, então pra continuar a nossa série Tá aqui a Cora, a Cora de Farve, beleza, gente? Vou deixar o jogo solo pra não... Eu vou tentar fazer tudo isso aqui sozinho, tá, gente? Pra não ter ninguém ajudando E quem é de console, que geralmente joga sozinho Então tem como ter uma buildzinha legal, tá? O que eu fiz, gente? Por que eu que dei uma pausa no Rádio IBB-CM? Porque eu precisava de muita forma Aqui, ó, forma, tá vendo? Agora eu tô com bastante forma Dá pra me rebuildar alguns Warframes Deixa eu aproveitar também aqui, ó, tá? Posso também colocar aqui, depois eu preciso de alguns espectros Isso também É bem útil, tá? Os espectros Vamos lá Tem até o que é uma Ah, uma Wisp Beleza E vamos lá Continuar aqui, tá? O que eu vou fazer, gente? Essa é uma build que eu uso pra farmar Tá? Então eu vou aproveitar aqui uma defesa lá E já tá farmando, tá? Vamos fazer aqui uma... Vou explicar pra vocês aqui, ó Deixa eu pôr aqui uma arma Uma Azal Tá? Pra chicote Vou pegar até uma outra Azal assim aqui, ó Vou pegar uma Azal que eu uso mais pra chicote Do Kran Isso aqui, ó Eu peço isso aqui, ó Não sei, acho que nem deve ter Riven Será que tem Riven? Ó, não tem Riven, tá? Ah, o que a gente vai fazer aqui, ó? Não, tem o Riven dela assim, ó Tem da Plague Uh, uh Tem o Riven aqui, gente Mais pro chicote é esse aqui, ó Tá? Sem Riven É de chicote Ah, eu peguei um Riven dessa... Ah, rapaz Ah Ah, é 12 Ah, que pena Uma SCA 12, ó E eu tô na SCA 10 Puxa vida Fiquei triste Mas mais parte, né? Essa conta, gente Eu não vou subir de mais seria Vai ficar sempre uma SCA 10 E todos os Rivens são Rivens normais Nenhum deles são Primes, tá? Vai ser isso aqui Então, aqui tá a build do chicote Ele não está em detalhe aqui, tá, gente? Então precisa copiarem ela aí Tá? Show de bola aí Ah, Azal que eu fiz Eu tô usando a conexão Ecauana 2 O punho Plug, tá vendo? Plug Mock Win E o golpeador Plug Clipart que veio aí Nas últimas... Última... Última evento agora de Demos Show? Ah, o que a gente vai ter aqui, ó Deixa eu mostrar também a Celta E dar uma pausa, tá? Aqui a Celta é viral Não... É pra ela matar lá Não vai ser muito eficiente, tá? Ah, talvez aqui Meio Nucor Mate os bichinhos Magnético Radiação, tá? Tá vendo uma dupla Tá vendo? Sem Riven também Beleza? Tem os Riven aqui Mas eu tenho que revelar, né? Quem sabe que eu tenho uma sorte De vir algum Riven pra isso daí, né? Então... E aqui a buildzinha da Cora Beleza? De farm de todo o chicote Montei o Enerjais recentemente, ó Consegui Graças a Deus Consegui montar Nossa, tô fazendo bastante de trio Na conta aqui Tá? Bom Depois você dá uma pausa e copia Porque se não o vídeo vai ficar extenso E vamos aqui O principal da build É isso aqui, gente Naramon, tá? Pra deixar ativo o Power Spike Show Vamos lá agora Ficam lá Nossas 5 rodadinhas Eu tenho até Tuchuquinha aqui também, ó Pra poder ajudar no farm, né? Show de bolas E vamos lá, pessoal Deixa o like no vídeo, tá? E eu vou aproveitar aí já Lembrando A gente vai ter live De segunda, quarta e sexta, tá? A gente vai mudar um pouco O horário, gente Da live Porque A minha cachorrinha Ficou com diabetes E eu tenho uns horários Pra cumprir Pra dar insulina Pra dia de manhã E à noite E fica complicado Aí o que eu vou fazer agora As lives As lives vão ser Sete Sete e pouquinho Sete horas já começam a entrar online Porque sete horas da noite Eu tenho que dar Injeção nela De insulina É Sete da manhã Sete da noite Sete da manhã Sete da noite A vida inteira A vida inteira Então eu vou tentar Me adequar a isso daí É complicado Mais resposte Até trago ela na live hoje Pra vocês verem aí Na live de hoje Não, segunda-feira Bom, aqui é o seguinte, gente Aqui vai ser Uma defesinha Básica Show Eu vou colocar um bolachinho de mana Aqui Pra me ajudar Aqui Ih, eu coloquei duas Não, uma só Pra que? É a defesa E os bichos não levam 100 Então eu vou destacar aqui Não é tão fácil De destacar na defesa Mas pelo menos Aqui os bichos não vão Rapaz É impressionante Quando eu tô gravando Vem stalker Vem vidraceiro Vem sindicato Mas não vem Vem em tudo Tá? Bom Essa build aqui, gente É uma build até que tranquilinha Assim, não é tranquila De montar Com dois itens, tá? Mas o que aconteceu agora? Em demos Você vai ficar Com mais facilidade De pegar os mods Critical Overload Tem aquele Whipping Whipping Hounds São uns mods Que eram raros E agora Estão começando a vir Lá em demos Nas missões Só pra você ir lá Fazer as missões, tá, gente? Não fica preocupado Você vai conseguir jogar E pegar esses mods Antes era bem caro, tá? Tinha um mod Ah, tinha um mod Que era bem caro O migoi pagou 100 platina Acho que é desse Whipping Hounds Foi bem caro mesmo Hoje tá mais tranquilinho E é que a Cora Assim, ó Parece fácil, né, gente? A carinha aqui, ó Eu vou tentar não repetir Os personagens, né Mas, lógico Missão de defesa Eu tenho aqui uma Uma certa gama Do que é possível fazer também O Acora É suave E dá pra você fazer aqui Não é o ideal, né? A Cora Ela é boa pra defesa Mas Sobrevivência Esse é esse vídeo aqui É bom pra farmar Que eu consigo destacar bem, entendeu? Pode ver que aqui no cantinho Aqui, ó Eu tô com 6x Vamos lá E sozinho, né? Então você que estiver jogando no console Muitas vezes o cara não tem amigo, né? Não quer jogar com... Ou não quer jogar com ninguém Uma... Uma build bacaninha Essa aqui, tá? Então fique à vontade A gente vai estar trazendo aí, tá, gente? Os vídeos da nossa... O Hard Baby Framing Tem uma playlist, gente Se você estiver aí Procurando Vou cair o paraquedas aqui Tem uma playlist no meu YouTube O canal do YouTube tem início Clica ali Tem uma playlist Baby Framing Hard Baby Framing Builds, tá? Você tem ali também sobre Outros jogos Tá? Que eu vou trazer em breve, né? Não Outros jogos Mas um outro jogo Que eu vou estar jogando Aqui no canal Que é o Cyberpunk, tá, gente? Então você que estiver aí Com curiosidade E quiser acompanhar o Cyberpunk Achou o lugar certo Vai ser aqui Aqui a gente vai ter Tudo o Cyberpunk, rapaz Primeira vez que eu compro O jogo antecipado assim Não, não foi verdade Segunda vez Um jogo que eu comprei antecipado Foi o Diablinho Comprei seis meses antes Demorou pra chegar, viu? Mas também quando eu comprei Eu comprei aquela edição De colecionador, né? Como eu tinha jogado Diablo 2 Ele era muito fã Aí eu comprei lá Comprei no shopping, meu Veio camiseta Veio boi Veio um livro Até hoje eu tenho um livro Ainda Dele Só que essa edição De colecionador do saber-punk Eu queria comprar Mas rapaz Tá muito caro É muito dinheiro Aí frada Não é pra mim não, viu? Bom, você viu, né, gente? Aqui, ó Tá aqui a chuchuquinha Aqui, tá? Eu vou trazer na live Na live A chuchuquinha real Pra vocês verem lá Só não posso Não posso mostrar Assim Eu tenho fobia de injeção Agora imagina Eu tenho que dar injeção No cachorrinho Rapaz É estranho Mas eu tô dando De novo na bichinha Rapaz Não tem jeito Aí eu vou fazer isso aí Gente, como eu tenho Como eu tenho umas bênçãos Que eu dou Não tô dando assunto, né Toda 7 e meia Tem uma bênção Então o que eu vou fazer? Eu entro umas 7 e pouquinho 7 e 20 7 e 10 Acho que vou tentar ligar A live às 7 horas Tá? Então eu vou tentar ligar A live às 7 horas Porque realmente Às 7 horas Eu tenho que dar a vacina Na vacina Não, né Subir no cachorro, entendeu? Tipo 7 e 10 7 e 15 Isso do horário, entendeu? Aí 10 e 7 e meia Eu faço a bênção lá Que é aquele que tem Um pouco de afinidade Deixa eu cair mods Aí vai Ué, já tá chegando aqui Gente, já tá acabando Já, tá vendo? E aí vocês vão acompanhando Aqui o custo de aço Aí eu vou fazer o que? O custo de aço Eu sempre vou trazer o que? Uma build Tá? Pra gente ter uma noção Do que dá pra fazer com Dá pra fazer com Dá pra farmar de boa Aqui, ó E aqui os bichos São level 100, né? Um pouquinho Deixa eu ver 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 É, não tá tão forte Os bichos Olha só falar Só abrir a boca O bicho já me deu Vem cá Vem cá Estou muito na linha De frente deles Cadê? Vem cá Pronto, ó Nem doeu, gente Fizemos aí Uma defesinha Com a Cora Coralina Tá? Show de bola E aqui foi o vídeo Que a gente fez aqui No percurso de aço Ah, só pra vocês Não estarem Tanto muito a fundo Eu fiz um vídeo assim Perguntando se valeria a pena Farmar Ou liberar No percurso de aço Gente Eu tô jogando aqui Faz uns 4 meses 5 meses Farmando No percurso de aço Com a Cora Conta principal E eu te falo Que vale muito a pena Pelos drops Tá? Missões de sobrevivência Dá muito Porque assim Olha só que interessante Aqui, ó Tudo bem que o inimigo Ele vai ter 100% de saúde Né? Opa Vai ter nível 100 Vai ter 250% a mais De saúde Escudo e armadura Só que assim Você tem 100% de chance De obter recurso É legal E mais 100% de chance De obter mods Beleza? E isso dá muito Muito bom, tá gente? Olha, eu tô liberando aqui Liberei Defesa Agora eu tenho aqui Outra defesa E tenho aqui Sabotagem Beleza, gente? Então deixa o likezinho No vídeo aqui E até mais E valeu E deixa o like Não esquece não Ajuda bastante Valeu